O júri internacional da finalíssima do sétimo FIC está composto hoje de 15 jurados e um presidente. Jurado Soishi Yui, Japão. Jurado José Maria Inigo, Espanha. Jurado Robert Mellin, Austrália. Jurado Ana Luisa Belufo, México. Jurado Joachim Berendt, Alemanha. Jurado Horácio Malvitino, Argentina. Jurado Sirlan Antônio, Brasil, menção honrosa da final nacional. Jurado Marisa Sannia, Itália. Jurado Jean-Claude Rialy, França. Presidente do júri internacional, Lizito, editor da revista Billboard. Jurado Laura Alves, Portugal. Jurado Nicolas Mastorakis, Grécia. Jurado Rich York, Canadá. Jurado Sid Barnes, Estados Unidos. Jurado Dalia Lave, Israel. Jurado Andy Gray, Inglaterra. Jurado Dalia Lave, Israel. 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 O que é o que é o que é o que é? 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 O que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é?